Não temas tua igreja de Jesus Com justiça Ele te confirmará O lugar da tua tenda e habitação O Senhor ampliará Toda arma contra ti Prosperar não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Toda arma preparada contra ti Te combate, mas jamais te vencerá Por que? 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 Por que?